Fala galera do meu canal, sejam muito bem vindos ao canal Jeffon Balafate de Dom Viçoso para o Mundo Hoje recebemos aqui, o John Lima recebeu na casa dele para a gente conversar sobre o acontecimento de Dom Viçoso e toda a sua história, esse vídeo está sendo gravado aqui e não será ao vivo depois a gente vai cortar as melhores partes contando a história de Dom Viçoso Esse vídeo aqui vai fazer parte de uma série que eu vou na casa das pessoas, as que aceitarem dar entrevista e a gente vai conversar sobre fatos e acontecimentos que marcaram Dom Viçoso, beleza? Alô galera do Dom Viçoso, bom dia É isso aí Estou aqui ao vivo com o Jeffon, me pediu um consentimento para gravar com ele aqui uma entrevista Então estou aqui, estou à disposição dele, se ele quiser saber o que for no meu alcance Vou passar para vocês aí O senhor nasceu com Dom Viçoso? Fui nascer e criado em Dom Viçoso, nasci dia 20 de janeiro de 1946 Precisamente 75 anos atrás 75 anos atrás, então quando o senhor nasceu aqui era Silvestre Ferraz ainda? Sim, sim, foi em 1953 foi a emancipação política administrativa de Dom Viçoso, né? E como foi sua infância aqui? Foi uma infância difícil? Beleza, melhor agora do que os nossos agora Antigamente Dom Viçoso não tinha nada, era patrimônio Estrada da rua de terra, luz muito ruim Mas era uma diversão para nós, sabe? Então, maravilha mesmo E quando o senhor nasceu, depois de quanto tempo o senhor começou a frequentar a escola? Nós tínhamos a escola que era Rui Barbosa Era lá na delegacia, no prédio da delegacia, comecei a estudar lá Eu comecei no primário, 6 anos, toquei, fiz os 4 anos Daí fui a Paraguaçu, fiquei um ano e meio A Paraguaçu lá, perto de Varginha Ah, sim, sim Estudei um ano e meio lá no colégio dos irmãos do Sagrado Coração Depois vim embora, e aqui vou trabalhar na roça, trabalhar na lavoura Vou ajudar os meus pais lá Quando o senhor nasceu, tinha energia elétrica na cidade já, não tinha? Não, a energia elétrica aqui surgiu por volta de 74 ou 75, se não me engano Da usina? Não, essa aqui é migra Nós tínhamos a luz própria Mas era muito ruinzinha Se em dia 9 da manhã, apagava as 4 E à noite não dava para você ver televisão, não Se não tivesse um transformador para puxar, você não conseguia ver, não Então não tinha televisão na sua infância? E eu comecei a ver televisão na Copa do Mundo de 70 Foi México 70? México 70 Foi na México 70 Nós assistiam lá na fazenda dos Santos Custodinho A gente saia daqui, nós não tínhamos televisão aqui E talvez por ele ser próximo da usina, talvez a energia dele seja mais forte Conforme mais tempo Eu sei que tinha televisão lá A gente foi lá e assistiu lá Eram poucas pessoas que tinham a televisão aqui na Ossu Na casa do Geraldo Barca, ali em cima, no Zebu Tinha o Otávio, que morava aqui na coletoria aqui na Rosa do Pedrinho E eles tinham, mas era uma meia dúzia de televisão Ah, que legal E desde aquela época já O pessoal do Onsouz tem bastante músicas Eles gostam muito da música, o senhor também já tocou também Como que era a época de músicos na sua época Na sua mocidade, já tinha bandinha As festas, carnaval, como é que era? Olha, a banda No tempo do maestro Zacarias Que deu o nome pra essa corporação aqui hoje Existe, mas não existe Porque não tá funcionando Tá inativa Tá inativa Mas é... Não é, não sei se... Eu não devo ter lembrado Mas existia uma banda muito boa Que já era do tempo de Zacarias Do pessoal mais velho E tinha uma outra Que tinha a banda dos pobres e a banda dos ricos Antigamente já tinha essa disputa Essa divisão Essa divisão A do Zacarias era dos pobres ou dos ricos? Dos pobres E tinha uma outra Que a outra banda também era muito boa Nós tínhamos duas bandas na verdade aqui Sim Mas aí o povo foi mudando Foi morrendo da sua antiga Então ficou Só os remanescentes da maestra Zacarias Inclusive o filho dele do Zé Divino Que é um dos remanescentes E ele ajudou a compor a... Ele e o Zé Divino Foi o compositor do hino É, eu coloquei ele Eu coloquei no vídeo A música A música foi ele que pôde A partitura A letra foi o Abelardo Abelardo Santos Abelardo Santos Eu tive... Há muito tempo atrás Eu conversava com o finado Zé Pretinho E ele falava que o Zé Pretinho Tocou nessa banda Tocou nessa banda Zé Pretinho era... Fazer a parte do centro da banda Ele tocava o instrumento de marcação Ah, percussão Depois... Não, não percussão não Mende a sopa na marcação Ah, sim, sim E o... Já o Macalé O irmão dele Tocava... Tocava taró Tocava bumbo Na banda também Legal Na época que o senhor estudava na delegacia Eu acabei pensando o seguinte Se a escola era delegacia A delegacia era onde? Lá mesmo Só que não tinha Naquela época não tinha delegacia aqui Então o delegado era nomeado Ficava em casa E dava assistência à carne de minhas Porque ali Aquele prédio é do estado Onde funciona a delegacia Lá nós tínhamos duas salas de aula E no segundo andar? Ou era embaixo? Era em cima e embaixo Duas salas Então eu estudei lá E depois Surgiu o primeiro mandato Em 53 Dom Sosso foi emancipado A prefeitura passou a funcionar onde? Primeira prefeitura Primeiro mandato Que a prefeitura começou a funcionar Foi em 55, né? 55 Tivemos dois anos de intendente Então, é histórias que o povo É, José Gomes de Franqueira Que foi intendente Sei lá Eu sei o nome dele Mas aí veio a eleição Do primeiro prefeito Que era Valdemar de Oliveira A prefeitura era ali Onde é a Pai Ali é prédio do estado também? Ali é da prefeitura Ali é da prefeitura Aí depois de quanto tempo Aproximadamente Que surgiu essa prefeitura grandona? A prefeitura grandona Foi construída no Primeiro ano de mandato do Ivo Doutor Ivo de Lima Que é o nome do clube, né? Doutor Ivo de Lima Infelizmente morreu Ficou um ano e meio Na prefeitura O terreno foi o Levino Que comprou O ex-prefeito Levino Comprou o terreno Era uma casa aí? Como é que era? Era uma casa O senhor lembra dessa casa? Lembro dessa casa Nós vamos chegar lá Essa casa Era um casarão velho Que tinha ali Tinha um comércio do outro lado E pra cá tinha um terreno Baldi e tal Esse loteamento Que você vê De lá da prefeitura Até Aqui no Tiago Na igreja lá E onde entra No porão da prefeitura Era um terreno só Era um terreno só Aí foi dividido em lotes Comprou Prefeitura comprou lá Os dois ali O banco econômico Comprou aqui Fez um banco Onde a Pachamento do Gordé Aqui E teve um banco Banco econômico Depois o O Célio comprou Uma parte aqui O outro comprou pra lá Aí veio O Chico Purunga, né? A galera do Chico Purunga, né? Chico Purunga, é Tinha o Jabuticabeira Jabuticabeira Aí o Descendo ali Era a igreja Assembleia Como a Assembleia Deu comprou Que legal É, mas é É histórias que Ficam na memória Então o senhor Lembra dessa história? Lembro Tinha um banco Aqui em frente A casa do senhor O senhor sempre morou aqui? Sempre morei aqui Esse banco funcionou Quanto tempo? Não teve muita lembrança Não, mas Não, mais ou menos Funcionou bastante Dois anos Dois anos e meio Dois anos no máximo Ele não Não foi avante Porque o movimento Era pouco Da cidade e tal Então a prefeitura Que movimentava as contas Era aqui Sim, sim E as ruas Era tudo Era só de terra E barro Todas as ruas E pedra Muita pedra Quando nós pôs na rua Mas é Contando Contando que o senhor Nasceu em 46 46 O senhor nasceu em 46 Como que era a nossa praça? Muito bonita Muito bonita Na primeira praça nossa Era uma maravilha Linda mesmo Linda mesmo Só que no mandato Do Valdemar Surgiu uma história De reformar a praça Ele desmanchou todinha Aquela coisa Nós tínhamos um coletinho Em frente à igreja Onde a banda tocava Quando se reunia Tocava um coletinho Nessa reforma do Donizete Agora Teve ter um coletinho pequeno Era ali Onde tinha aquele coletinho pequeno? Não era aquele coletinho lá não Não de cima Em frente à igreja Em frente à igreja lá Tinha um coletinho lá E aí resolveu Meteu a máquina Desmanchou aqui tudo Ficou um terreiro de café Era batizado por nós Da minha época Como um terreiro de café Que era concretado Em divisão azul E tinha uma roda de carro No meio Mas não servia Para a gente esconder de chuva Não servia nada Porque molhava tudo Não tinha iluminação? A iluminação era muito fraquinha Porque a luz nossa era ruim Ah, joia E a igreja? Na época que o senhor nasceu Como que era? Já era essa igreja? A igreja já era essa Só que essa igreja Na época O fogo dela de dentro Era de estuque Estuque E nós quando mexia Como lavoura de fundo Nós tínhamos na época Que eu ajudava O meu pai lá embaixo Nós tínhamos uma média De 50, 60 fornecedores Que davam para a gente fazer Para eles o fumo Eles levavam as colchadas A gente fazia o fumo E depois Fazia o dinheiro Chegar na mão deles A gente vendia Os atravessadores? Não, a gente A gente cobrava para fazer Porque eles não sabiam Não tinha a manutenção Entendeu? Quem fazia a manutenção Da fumagem era nós Porque eles começavam A colher o fumo em junho E nós ia vender Em novembro Dezembro Então ficava ali Sobre a responsabilidade nossa E a gente vendia E passava o dinheiro Para eles E nessa época O Mons. O José Carlos de Faria Que era de Carne de Minas Veio conversando Com a gente lá Na 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 Emazém de Fumo Era eu Meu pai E o Sebastião Dias Armazém era onde? Armazém era onde o Diego mora Na Dom Ferrão Em Bacia É, e o Sebastião Dias era um membro da igreja, muito católico, por sinal, uma pessoa finíssima. E foi lá para fazer a carne e pedimos para o pessoal que dava o fundo para a gente fazer, se eles não colaboravam para trocar o estuque da igreja que estava caindo. Cada um deu uma média de 15 quilos, que a gente falava uma rouba. Uma rouba. É, 15 quilos. Naquele tempo, deu bem dinheiro, deu seis, naquele tempo era mil cruzeiros, seis mil cruzeiros. Foi onde ele colocou a igreja da laje, foi ele que pôs. Ah, então agora é laje. Agora é laje, ela tem uma estrutura fantástica. O que é mais ou menos isso? Ah, mas aí eu não tenho nem certeza, mas é... 60, 70? Ah, foi por aí. O senhor era novo, foi em 46? Eu era moleque, ainda tinha... Aí tirou o telhado da igreja? Tirou o telhado, tirou o estuque, fez a laje e cobriu de novo. Legal. Nessa época tinha igreja na Serrinha, Bocanha? Não, a igreja da Serrinha foi construída no mandato do Zé Olavo, da Serrinha, de Soso e Bocanha, e Ponte de Pedra. As quatro igrejas dos bairros foram construídas nesse mandato. Em 1990, aproximadamente, depois do Zé Olavo veio o doutor José Carlos. Em 94, né? Em 94, acabou o dele, né? Em 94, 95, é o doutor José Carlos. Em 97, 98, 92 mil foi o Zé Carlos. Do Zé Olavo foi até 97. Até 97. Foi nessa época que construiu. Mas dizem que é a mais antiga do Bissouso, e aí? A antiga é essa do Bissouso, e eu não lembro, cara, da igreja antiga que tinha lá, e eu não me lembro que era da... Ela era construindo um pouquinho pra baixo daquela que tá lá, inclusive a base daquela que tá lá. E eu com o Gominho, nós fomos lá um dia trabalhar pra eles, dando auditório, pra poder construir a base, levantar a igreja lá. Muito bom, muito bom. E falando sobre cultura em Dom Bissouso, o pessoal falava que era muito agitado, vinha os cavalos de fora, as procissão, a cultura daquela época, as danças, o forró, como é que era? Era animado? Era, essa banda, que eu tô falando assim, da Maia Zacarias, depois que os Zacarias morreram, foi morrer o pessoal, mas era, ficou o Ari, o Zé Divino, o César, que é filho do Bito e do Joana, Biju, né, César Biju, e o Bacalé, Mané, Mané da Cidra, e aí eu entrei no MEI também, ali, coisa... Mas ali na casa do Tostão, tinha um terreiro cimentado, do Café, onde morava o senhor B.R. Ribeiro, e nós queríamos dançar e tal, nós chegávamos ao B.R., deixa nós dançar no B.R., não, pode ir, pode ir. Nós íamos atrás do Ari, quanto que você quer pra você tocar no bairro, não quer tanto, nós juntávamos dinheiro, tanto, tanto, mas nós não servíamos. E os bairros eram bons, só os instrumentos de assopo, eles tocando boleirinho, sambinha, marchinha de carnaval, valsa, tango... Como é que fala? A rancheira... Dançamos muito isso. E era casal que se dançava, né? Era o homem e a mulher. Não era um pulando aqui e o outro lá, não. Era de badinho mesmo. Mas era bom, rapaz, a gente tinha um... Porque todo mundo tinha respeito, um com o outro. Era outra cultura, né? Era outra cultura. Era outra cultura. Só respeitava mesmo. Mas era muito bom. E do lado de baixo tinha a Donação dos Elis. Onde é a Tereza hoje? A Donação dos Elis. Eu tocava violão e cantava, e por sinal, cantava muito, mas muito bem mesmo. Cantei muito com ela lá, tocando violão lá na casa dela. Onde é a casa da Tereza hoje? Na varanda ali. Nós sentávamos na varanda. Aquela casa é bem antiga também, né? Bem antiga. Nós tocavamos violão e a gente cantava com ela e tal. O dia que não tinha, não conseguiu o baile lá nos Elis. Nós dançávamos na cara dela. Sou do violão. Então todo final de semana era garantido o baile? Ah, garantido o baile. Tinha mesmo. E nós dançávamos mesmo. Era gostoso. Feito ali na praça e tal. Sim. Então a gente tinha tenda, quer dizer, alugava e armava ali. Mas é... E até o gritador de bimbo era eu. Sempre, sempre, sempre comandei. Agora a festa dos Elis. Agora a festa dos Elis já foi diferente. Foi a festa da emancipação do Dom Souza. José Olavo que fez em festão. Eu me lembro da inauguração da Escola do Bissou. Teve um churrasco que eu tava lá. Eu era pequeno. Foi noventa e sete, noventa e oito. Era a escola que ele fez também. João Pereira de Castro, né? João Pereira de Castro, né? Que era avô dos Olavo. Era... Tio Olé, até avô. Ela era pai de José Pereira, pai dele. Que era Olavo Pereira, né? José Olavo Pereira, né? José Olavo Pereira. José Olavo Pereira. E o velho chamava João Pereira de Castro. Muito bom. O senhor lembra quando a escola deixou de estar na delegacia e passou onde é hoje? O senhor lembra da construção dessa escola? Eu trabalhei na escola ali. Quando formou aquela que foi fazer aquela escola, construção aquela escola, eu trabalhei na base dela. Junto com o Geraldo Messias, Gominho, Juntar de Tumé, que veio lá de Pedral. E eu trabalhava de servente lá com eles lá. Muito tempo. Muito bom. Muito bom. O senhor acha que hoje, agora mudando para os dias de hoje, tudo o que tem acontecido... Dom Viçoso hoje tem internet, tem telefone, as ruas estão calçadas. Mas a nível cultural, a nível de festas, essas coisas... O que o senhor acha, o que o senhor vê hoje, Dom Viçoso, em relação ao passado? Com essa pandemia, as festas teve que parar, né? Porque não pode ter aglomeração, então vamos respeitar. Sim, sim. Nós tivemos muita festa boa aqui. Muita mesmo. O Zé Olavo fez uma grande... O Zé do Manezinho foi o primeiro que fez. Zé do Manezinho e o Zé Maribondo? É. Foi velha vice do Ivo e morreu e fez uma festão ali em cima. A parte da igreja ali, a Irmão do Palanque, festival sertanejo, de música sertanejo... Toda festa que tinha, tinha que ter o festival. Com cantores locais ou vinha gente de fora? Vinha gente de fora, viajando São Lourenço, Carmo de Minas... Essa região nossa aqui, todo mundo vinha. É, 15, 16, 18 duplas cantando. Nós tínhamos também o nosso aqui, que era... Modéstia à parte, era eu e o João do Zé Abrão. O João do Zé Abrão? É, que a gente cantava. Cantava em dupla nós dois. Depois... E qual era o nome da dupla? Era o nome seu mesmo? Não tinha esse negócio de trocar o nome não? Não tinha não. E nós tínhamos um grupo, e esse foi antes da prefeitura aqui no Casarão Velho, o Marotijo. Se você conversar com a Margarida, você pergunta para ele. O Marotijo? O Marotijo. Era o Mar de Margarida, o Lu da Lúcia do Menem, o meu e o João do João, o Marotijo. Ah, essa... Essa ela tem que fazer um vídeo só do Mar... Mas vocês têm a foto, não é? Vocês têm as fotinhas antigas aí. Essa foto é capaz de não ter não, mas lembranças, boas lembranças devem ter. Era um quarteto, duas mulheres, dois homens. Duas mulheres, dois homens. Depois o neném apareceu tocando estômago com a gente. O neném que nessa época... Começou a namorada na Lúcia. Começou a namorada na Lúcia e deu o casamento. Mas era muito bom. Nós ensaiávamos aqui na casa aberta do Tião Maduro. Foi na época do Ivo. O Levino comprou a casa, mas não demorou. Aí o Ivo entrou. Eu falei com ele, ele falou, Ivo, a gente pode ensaiar. Ele me deu a chave. Eu ficava lá. Nós ensaiávamos, cantávamos. Já tinha vendido mesmo? Não, não era. Era do Tião Maduro. Estava desativada. Era da prefeitura. E eu tinha a chave da casa, porque a gente lidava ali, sabe? Eu falei, não, não fica com a chave, vocês ensaiam. Nós cantávamos toda a noite. Nós reuníamos nós quatro lá. Tocava violão e o João tocava violão e a gente cantava. Muita música, certamente. Mais música, né? Nós fizemos uma serenata saindo daqui, daqui da casa, meia-noite. Chegamos às seis da manhã aqui. Isso no Mandado do Ivo. Cantando nas ruas de Dom Sousa. Cantávamos tudo quanto foi beco. Mas tudo quanto foi beco nós fizemos. Cantávamos na coisa. Chegamos às seis da manhã aqui, encontrávamos com o Ivo. Estava saindo do portão dele. Acabei de fazer um café. Vem cá para nós tomar um cafezinho. Não tem nada, tomamos um cafezinho. O Ivo morava onde? Aqui nessa casa do São Paulo. Aqui na Espir. Ah, sim. O dia da vidraçaria hoje. É. Aí, tomamos um café. Viemos para o clube preparar para a noite ter apresentação para o Dia dos Pais. Ah, então foi no meio de agosto. No meio das mães. No meio das mães. Tô mentindo. No meio das mães. No meio das mães. E chovendo como estava hoje assim. E o pessoal saia para fora? Saia não. O clube vivia fervendo de gente, cara. Para ver a gente cantar e fazer as representações. Nós tínhamos um grupo de, vamos dizer, de comentaristas. De humoristas. Que eu vou te contar para você. Tipo teatro. Fora de sério. Carmelino Pereira Campos. Carmelino. Lembro do Carmelino. Lembro do Carmelino. Carmelino. Unho. Carmelino morava em frente ao Edberto. Na prefeitura ali. Unho. Tinha o Elcio. José Ribeiro. Mas eram humoristas de primeira qualidade. Me juntava com o Dito ali. Que coordenava tudo. Ficou uma maravilha. O pessoal quando saia dali. No outro dia era só aquele comentário. Nossa. Mas que coisa bonita. Que coisa bem feita. Mas aquele negócio. Foi perdendo o incentivo. Não é incentivo desse não. Não, sim, sim. É incentivo de. O ânimo. Apoio né. De um apoio de outro. Então. Uns foram mudando. Outros foram. Um. Eu acho que. Existindo aí. Também com a entrada da televisão. Da internet. Muita informação. Celular. Muita informação. A pessoa. Hoje tem uma festa. Quem vai primeiro. Fica o pessoal mandando mensagem. Quem tá na festa. Tá bom a festa. Não tá. Antigamente não tinha essa informação. Não tinha não. Você ficava o dia inteiro trabalhando em casa. Era tempos difíceis. O serviço era pesado. Era pesado. Quer saber. Eu vou pro baile hoje. Pode estar quem. Eu vou pro baile hoje. Eu acho que. E as pessoas respeitavam muito da internet. Muito, muito, muito. Era muito. Então o nome da banda é Malutijo. É. Porque nós. Fazendo a serenata. Era Malutijo. Desses quatro. Os quatro tão vivos? Graças a Deus. Os quatro? É. Tá eu. Tá o João lá em São Paulo. A Lúcia. E o Menem. Nós tem que juntar esses quatro aí. O João não vem aqui. Porque essa pandemia não faz nada. Mas junta os três e faz a chamada de vídeo com ele. Mas o... Se chamar. Eu acredito até que ele venha. Se convocar ele. Eu acredito que ele venha. Não, João. Aproveita. Aproveita e faz a chamada daí. Que depois eu vou gravar. Chama ele pra gente fazer uma entrevista. Que nem o Souza. Olha lá, João. Vamos ver. Compareça aqui. É pra nós reunir o Malutijo. Dar uma entrevista com o Gerson aqui. E cantar umas modas. Cantar umas modas também. Cantar umas modas. A gente canta também. Porque é muito importante eu deixar bem frisado. Eu lembro do Joaquim Tanho. O Zé Zim Broinha. Lembro assim. E o tempo vai passando. Essas personagens ficam pra trás. E ninguém registrou. Ninguém registrou, é. Então hoje em dia fazem uma reportagem com o senhor. Com a Margarida. Com a Belarde. Você vê o hino. Com o Zé Divino. É. Quando passar o tempo, isso aqui não envelhece. Não envelhece. Fica aquivado. Fica aquivado. Eu acho que a prefeitura deve ter um acervozinho. De fotos. De coisa que... 73? 73. E nessa época que tinha barra. Que tinha bastante movimento. O pessoal tinha os anos de exaltar. Tinha muito valentão. Não tinha. Aí quando que instalou a polícia aqui? Não brigava não. Mas a polícia chegou aqui. Logo na época que... Logo após a emancipação. Que teve as eleições. Na primeira eleição. Já veio a polícia mesmo pra cá. O primeiro comandante daqui chamava o Patrício. Patrício Pinheiro e Zé Antônio. Eram os três que vieram pra cá também. O Zé Antônio inclusive casou aqui. Com a filha do Geraldinho e da Isabel. É. 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 Morava ali onde mora o Serginho aí. Ali era um... Pra cima do Zé Corrêa ali. Ah sim. O Serginho Cardoso. O Serginho Cardoso. Eu lembro dele dele. Eu lembro das pessoas. Tem viradinha de tamanhinho assim. Viatura na Fusca. Não tinha não. Viatura era até dois. Quando precisava fazer a prefeitura. Arrumava o carro. Arrumava o carro. E na época que lançou o prefeitura aqui. Eram poucos funcionários. Não era? Quando... Eu trabalhei na prefeitura. Eu entrei em 77. Mas a prefeitura tinha... Era bem pouco. Porque... Nós tínhamos um caminhão velho. Nós trabalhávamos uns seis ou sete. Que era o Pombinha. Agora que chegou na branca. Não. Não era esse não. Era o outro mais velho ainda. É o Marta Rocha. Sessenta e seis o caminhão. Tinha o nome do caminhão? Caminhão Marta Rocha. Um ferrovão grande assim. Sim. Ele foi vendido lá em Cristina. Se não me engano. Caminhão a gasolina. Se você perguntar pra mim. Onde tem uma pedra aqui na vaia de Titina. Eu vou lá e mostro pra você. Mostro. Nós conheci isso aqui a Palmas. Então... Mas nós éramos seis lá na prefeitura em cima. Meu irmão. Zé Carangola. Zé Carangola tá de pé. O pai da Belarca. Daqui. Genésio meu irmão. Você conheceu. Conheci. Toninho do Quim. Que é irmão do Johnzinho aqui. Sim. O... Zadeu do Luiscoli. O Cabeludo? É. O Branquelo ali. Ahhhh. Subico. Que você conheceu. Geraldinho de Gerardo Messia. Que é irmão do Flávio. Esse daqui eu não sei quem quer não. Ninguém parece. Pega aquele retrato branco. Pega aquele retrato branco aí. Pega aquele retrato branco aí Maia. É igualzinho o Mano Brau rapaz. É o Gominho. O Gominho lá de cima. O Gominho. O Gominho. O Pai de Darcy. Sim. Sim. Pedrinho Floriano. O Gominho da Varginha. É o Gominho da Varginha. É o Vodriar. Pedrinho Floriano. Tem esse. Tem esse. Tem esse. Esse. Não gosto. Vou ver se você não gosta dele. Pera aí. Esse que tá aqui. Esse que tá aqui. É esse aqui ó. Esse é o Montarro. Qual que é o Pedrinho Floriano? Olha o Pedrinho aqui. Ele é o Montarro. Pai de Paulo Negocinho. Pai de Paulo Negocinho. Pai de Paulo Negocinho. O Hélio Carreiro. O Hélio Carreiro. Parece muito o Deca. É. Mas é a cara do Deca. O Hélio Carreiro. O Deca é a cara dele né. Levindo Pérez. Pai dos Cueio. Zé Divino. Zé Divino. Zé Divino. O outro é o Marco Antônio ou o Bebeto. Deixa eu ver a coisa. É o Marco Antônio. É mole? Gente. Tô com a foto aqui ó. Depois eu vou colocar pra vocês. No vídeo. Esse vídeo aqui ó Tchão. Vou falar pro senhor. Não vai ter nem edição. De tão bom que tá ficando. E que ano que era isso? Março de 73? Essa foto aqui foi a inauguração do campo. Do Dom Biscuoso ali. Nós jogamos contra o Biratinha de Caim de Minas. Que era o aspirante do Biratã. O famoso fantasma amarelo. É o fantasma amarelo. Isso que era bom de bola. Era bom de bola. Pegava mesmo. E esse aqui que ano que era? Esse aí já aqui no campo do Mané Siveres. Lá em cima onde vocês moram lá. Por isso que chama o alto do campo? Bela Vista. Lá no Bela Vista. Onde é minha casa ali? Igreja? Ali não sabe onde pega a casa do... É por ali mesmo. Lógico pega a casa amarela da coisa ali. Pra ali acima. Até no Olinto ali. Ali era o campo de futebol nosso. Não tinha ninguém. Não morava ninguém lá. Era a pasta. Mas tinha o proprietário lá. Que era o Mané Siveres. Que morava na fazenda. A fazenda é onde é a casa do Dico. Um pouquinho pra lá. E... Passe em frente a casa do Mico. É. E nós ia lá. Falei o Mané. Deixa nós fazer um campinho. Pode fazer. Ele era muito... Bem doidão. Sabe? Aí... Nós ia lá. Arroçava. Acheitava. Fincava o corpo. Um domingo. Um sábado. Nós fomos lá conversando com ele. E vinha um time dos pintos jogar aqui. De manhã cedo. No domingo. Nós levantávamos. Valei pro Janela. Vocês não sabem uma coisa. Janela falou o que. Mas vem. Cortou os pau do burro. Falei lá. Não é possível. Não tem pau do burro lá. Fomos lá ver. Sentia coitado mesmo. Ele não queria que tivesse jogo. Não. Ele deixou nós fazer. Nós fomos no mato. Cortamos os pau. Ficamos. Ele foi lá e cortou. Aí... O que que aconteceu? Voltamos lá. Falei o Mané. Mas você cortou os pau do burro. Vocês vão lá e cortam lá. Usou fazer lenha? Faz alguma coisa? É... A cabeça não batiza. Ele era o dono Flamengo. Vamos cortar outro. Aí... Fomos no mato. Cortamos outro gol. Fizemos o morro lá. Fizemos. Fizemos. Jogamos bala. Tem parada. Jogava lá. Agora esse que tá aqui. Esse aqui já era outro campo. O Bastionzinho. Esse ainda mais era ainda. Campo... Campo do Bastionzinho? É. Ali... Pegava ali nos 15 velhos ali. Aquela rua ali onde você tem o balafate ali. Sim. Onde tem a fábrica de bloco ali. E esse barracão no fundo? O que que era? Era onde o Bastionzinho virava fundo. Dá pra ver que o telhado é de sapê? Parece que é de sapê. Telhado é de telha. Acho que é a telha, né? É. Aqui, aquele passo onde o Lênin tem café. É. É. Lá atrás lá. Aquele fundo lá. Nossa. Depois nós vamos ter que fazer esse... Joia. Então esse campo... Esse campo aqui. É o campo dos... Do... Do... Da Varginha ali. Campo da Varginha. Do Bastionzinho. Esse do Mané Ciguel. Esse aqui é no alto dos campos. No alto do Bela Vista. Hummm. E esse aqui é o nosso... É o de Dom Luçoso. E esse aqui é a mesma foto que esse. Essa é a mesma foto que esse. E os campeonatos de bola? Como é que era? É. Muito bom, rapaz. Muito bom mesmo. O pessoal vinha de fora? Nós... Nós tínhamos. Nós tínhamos um campeonato aqui. Vinha o pessoal da região. Tudo vinha jogar pra gente aqui. Os dois jogavam aqui. Os dois jogavam lá no outro time. Quem tinha mais condições, trazia os melhores. Entendeu? Nessa época que o senhor jogou bola, ali perto onde o Tion Rezador mora, também tinha um campo. Não tinha? Até tem uma Santa Cruz ali. Tem. Joguei bola ali. É o campo do Zé Luiz. Lá de baixo. Campo do Zé Luiz. Lá de baixo da estrada com o Baiano Riozinho. Nós jogamos diversos campeonatos ali. Tinha amistosos que vinha Virginha. E funcionou bastante tempo esses campos? Funcionou. Por exemplo, o da Varginha, o Dor dos Campos. Claro. Esse do retrato que eu te mostrei aí, do Baiano Riozinho, foi o primeiro campo que nós tivemos aqui. O primeiro. Inclusive montava circo lá, né? Montava circo. E tinha até uma lagoa lá de cima ali, onde mora o... É, isso foi a primeira parte da nossa história de Dom Sousa, porque... É muita coisa, né? É muita coisa que passou na minha cabeça. Foi o que eu consegui lembrar, nesses 75 anos que vivi em Dom Sousa. Então, queria que todo mundo ouvisse cá e fizesse comentário, ou xingando, ou agradecendo... Deu a opinião, né? Deu a sua opinião, tá bom, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau.